Se eu pego o que sobrou dos itens, né? Nada como um dia após o outro, né? O que foi, garotinho? Ué, meus itens não estão aqui, nenhum item aqui, meu! Ué! Minha roupa, não tem nada! Que arrasto, velho! Que arrasto, velho! Vai risadinha do Nimi! Vai risadinha do Nimi! Eu peguei as flechas pra ajudar o cara! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Garotinho, você tem alguma coisa? Eu tenho um escudo aqui! Não, eu peguei aqui de volta, só que eu... Nimi, teu porrete está aqui fora, viu? Que porrete? Está na entrada, tem um porrete aqui na entrada. Gal, vamos lá, né? Ah, eu estou aqui, ó! Agora eu estou sem flecha, vou ter que ir lá no Inventor do Nimi, pera aí! Cara, eu entrei lá, apanhei que nem um coitado e já saí, velho! Eu estou recuperando minha vida! Eu também, eu também desisti! Agora eu estou sem... Porra, Liminha! Olha! Quando tu vai aprender com essas gracinha, tá ligado? Mas o que eu tenho a ver com tua morte? Tu pegou as flechas, meu irmão! Agora está lá dentro as flechas! Não, mas pô! Agora como é que pega lá dentro? Mas aí eu... Pô, é sempre, pô! Não tem uma! Pô, já estou abalado que eu morri! Tenho que andar cinco minutos, aí chego lá e não tenho flecha! Porque você quer trolar, pô! É trolar, Bito! Eu peguei as flechas pra você dar lugar ali, pô! Olha o meu amigo! A gente ficou dez minutos se preparando! Não passou pela tua cabeça fazer uma flecha, não? Mas você tinha de fogo, pô! Brincadeira! Pega tudo, pô! Tu não quer a minha comida também, não? O meu negócio? Comida eu tinha, pô! Não dá, pô! Não dá! Vai, eu vou entrar! Eu vou entrar! Eu vou entrar! Eu vou entrar! Bora, Superchoque! Bora, bora! Entrou! Cadê a entrada? Cadê a entrada do teu sistema? Bora! Cadê a entrada aqui? Acente uma luz aí! Socorro! Acente... Acente uma luz aí! Vale o bebê! Good life! Quando você sai vivo, velho! O que é isso, cara? Muito dano! Ô, você pegou toda a minha comida, velho! Que arraso! Que arraso! Que arraso! Que morreu! Vou pegar toda a comida, velho! Não! Que arraso! Que arraso! Não! Que arraso! Que arraso! Que arraso! Pega, porra! Aqui, ó! Pronto! Me dá uma variedade aí! Aí, meu irmão! Calma! Quer morango também? Toma! Moranguinho! Moranguinho! Entrei, hein! Não! Entrou o que, cara? Entrei! Entrei! Calma aí! Cadê o moranguinho, Bertê? Ô, tá aí que moranguinho! Tá tudo tropado aí! É isso! É! Moranguinho não tem... Ó, matei mais um e saí! Eu matei mais um e saí! Aqui, ó! Será que ele... Tá piscando em mim? Aí! Matou mais um? Matei mais um e saí! Pera aí, pera aí! Deixa eu rilar! Eu tô com 30 de light, velho! Vou matar um e saí! É! É! Dá pra essa! Tem que testar, né? Aí, ó! Meu Deus! Matei um e saí! Boa! Matei um e saí! Matei um e saí! Matei um e saí! Matei um e saí! Vai, garotinho! Agora é a sua vez! Mata um e saí! Eu também! Só se eu puder matar um de vocês, Valmar! Poxa! Tem outra fogueira ali, ó! É! Ó lá, ó! Alguém tem que entrar agora! Eu vou entrar! É! Eu vou entrar! Entra de tocha! Entra de tocha na mão pra eu ver! Eu vou entrar! Entra de tocha! Entra de tocha na mão! Ó! Tô bloqueando! Eu vou dar uma flechada de fogo, hein! Beleza! Matei os dois! Atrás! Atrás! Dei! 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 Beleza! Vai só iluminando, Remi! Que ajuda nós! Vem só iluminando! Abriu aqui! Eita! Eita! Corre! Carre! Espera! 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 Da nele! Vai! Sai! Tá, rapaz! Tô me perdendo! Vai! Prende mesmo! Fica ali que é bom! Vai! Vai! Dá nele! Dá neles, dá neles! Da, da, da... Vai, 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 vai! Não refoa não! Vai, Super Choque! Dá nele! Dá nele, Super Choque! Não, 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 não. Pegue a sua tosse, Super Tone. Não encosta no meu loot! Ó, o meu tá lá do lado também, velho. Olha aí, mano, olha aí, hein! Ô, BT! Eu tô avisando! Eu tô avisando! Já tô passando a porra, velho! Eu não encostei no loot de ninguém! BT! Aqui vendeu!